A categoria do Atleta do Corner Azul, representante da Benevazity, Roger Lula. A categoria do Corner Azul, representante da Benevazity, Roger Lula, representante da Benevazity, Roger Lula, representante da Benevazity, Roger Lula. O Corner Azul, representante da Benevazity, Roger Lula, representante da Benevazity, Roger Lula. Benevazity, Roger Lula, representante da Benevazity, Roger Lula, representante da Benevazity, Roger Lula. Benevazity, Roger Lula, representante da Benevazity, Roger Lula, representante da Benevazity, Roger Lula. Benevazity, Roger Lula, representante da Benevazity, Roger Lula, representante da Benevazity, Roger Lula. Benevazity, Roger Lula, asoxo de Sonya. Benevazity, Roger Lula, representante da Benevazity, Roger Lula, representante da Benevazity, Roger Lula. O que é isso? Bora! Vai! Vai! Bora, Rô! Isso! Bora, Rô! Soca! 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 Nossa! Não precisa ser a bola de bola! Faltam! 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL